Acompanhando a sexta-feira do Timão. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim A Páscoa chegou mais cedo no Corinthians. Sorte dessa garotada de Guaianazes. Puderam assistir o treino e ainda ganharam ovos de Páscoa diretamente das mãos dos ídolos do clube. Azul, amarelo, vermelho também Páscoa lembra também chocolate. Tudo a ver com a fantástica máquina de fazer gols que se transformou o Corinthians. O ataque marcou 10 nos últimos três jogos. E domingo termina a maratona contra o Bragantino em Bragança Paulista. Pensando no desgaste dos jogadores Tite deve poupar a maioria dos atletas que atuaram contra a Penapolense. E Wagner Love pode ganhar de presente uma chance no ataque. Classificado no Paulistão por antecipação. Muitos gols, bom futebol. Está dando tudo certo para o Corinthians. Tite e os jogadores estão famintos por mais vitórias com o chocolate. Mas atenção molecada, chocolate demais pode fazer mal. Aliás, tudo que é demais, né? É, enjoa. É, se bem que vitórias são sempre bem-vindas, o Corinthians já bateu um recorde na arena e quer mais agora o jogo em Bragança. É, o Corinthians tem que continuar nesse caminho que está, fazer um time mais ofensivo, mais desenvolto, mais solto, que é assim que é legal, assim que é bonito.